O CM Talk, uma rubrica que vamos realizar semanalmente, em que vamos saber as opiniões dos alunos do curso em questão, bem como aquilo que é lecionado pelos docentes no curso de Comunicação Multimédia. Desta maneira, este programa será ideal para todo aluno interessado, tanto em Comunicação como Multimédia. Acho que é um curso bastante interessante, porque engloba várias áreas e podemos ter muitos conhecimentos em diversas áreas. Desenvolvi trabalhos muito interessantes no curso de Comunicação Multimédia, alguns trabalhos de vídeo, que foi o que mais gostei de fazer. Também fiz alguns trabalhos em programação, esses eram um bocadinho mais desafiantes, porque eu não percebia muito dessa área, mas esforcei-me para conseguir. E também fiz outros de design, que acho que é uma área em grande expansão. E acho que Comunicação Multimédia é um bom curso, e quem gostar das tecnologias e destas áreas, acho que deve apostar e vir para o TAB para o curso de Comunicação Multimédia. Nós voltamos para a semana com mais conversa. Comunicação Multimédia 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 Obrigado.